Atualizou Impl think Mas meu coração chorou E ela que tem fama É ruim no amor Mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Sem sentimento Se se apaixonar se prepara Ao sofrimento É que o cedo, 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 cedo É que o cedo, cedo overarching Se se apaixonar se prepara Ao sofrimento É que o cedo, cédo, cédo, cedo Estáuttão Se se apaixonar se prepara Por que eu fui me apaixonar Por essa maluja, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não cama nessa safada? Todo mundo falou pra não chonar Mas meu coração junto E ela que tem fama, é de namor Mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu rico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu cedo, 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 cedo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu rico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu cedo, 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 cedo sem sentimento Pra que se apaixonar, se preparar pro sofrimento Que dói no piseirão, que dói no piseirão Solta que é o bicho! Chama! Quem não sabe lançar, se balança Pro lado, pro outro Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é da errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, quer copa, é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é da serrada Desktop da Chegane, não tô valendo nada Não tô valendo nada Mas eu gosto é da perda Muito bom, papita Isso vai dar, não tô valendo nada Mas eu acho que não leio pra cria Não tô valendo nada Não tô valendo nada Só me se solta ele que é pesada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada, tu quer? Quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das erradas Namorar, vem, vem Tá de palhaçada, porque é que eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas agora cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das erradas E no verde, meu basto, meu bem Eu sou da putaria, não tô valendo nada, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada, não tô valendo nada Só o testigo, só o link, é peça ou não? Quem não sabe é o acesso e balança De um lado, de um lado, de um lado, de um lado E é o bicho, hein? E o Drunk Boy Vem no passinho do debochado Solta no swing Tô falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito pra quem paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Vem no passinho do debochado A pisadinha debochado Vem no passinho do debochado Tô falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito pra quem paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Eu sinto muito, olha como eu tô preocupado Movimentinho Vai no passinho do debochado Vai no passinho do debochado A pisadinha debochado Vai no passinho do debochado Vem que vem Vai no passinho do debochado Vai no passinho do debochado Vai no passinho do debochado Aham, aham Vem pra estúdio, gravações ao vivo é mais gostoso, vem Vou me chamando no whatsapp, querendo se envolver Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer Vem na para o dung que o pancadão vai bater Vai no passinho do debochado Me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz novinha posição que vai querer Empina para o doque que o pancadão vai bater Chama! Bota de corte da papinha, bumbum 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 Bota esse solinho, pesadão O Donk Boy O que é sucesso no Tik Tok O Donk Boy toca menino Chama Olá, bom dia Bom dia, me diz que sou um erro Mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia Em um bem você senta em um bem Não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tudo Meu pedacinho de ousadia Você tá, você tá sem burocracia Que nós te patrocina É o Donk da Putaria Você tá, você tá, você tá safadinha Porque nós te patrocina É o Donk da Putaria Chama, chama, chama Sem burocracia Que nós te patrocina É o Donk da Putaria Senta, você tá, você tá gostosinha Porque nós te patrocina Só tem esse sol e quer pesadão Olha, olá, bom dia Olha, bom dia Me diz que sou um erro Mas quer errar todo dia Bom dia Bom dia Em um bem você senta em um bem Não se confia Bom dia Bom dia Tô com saudade de tudo Meu pedacinho de ousadia Vem Senta, você tá Tô sem burocracia Porque nós te patrocina É o cheque da putaria Você tá, você tá Você tá safadinha Porque nós te patrocina É o Donk da Putaria Vai, vai, vai Vai sentando, vem, vai, vai Vai sentando, vem, vai, vai Vai no chão morena Vai no chão morena Vai no chão galega Galega, delícia Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai aqui, senta Vomita Senta, senta É o bicho, hein É um movimento gostoso O sol do que vai, menino Chama, chama Ê Chama a sua querida Chama a sua querida Chama essa joqueira pra dançar e tomar uma De bote de calça, balançando a bunda Tudo embraçado, a bacharada tá maluca Tudo embraçado, a bacharada tá maluca É que ela senta, machuca, senta, machuca E chega de luz que ela querinha, tá maluca É que ela senta, machuca, senta, machuca Tudo embraçado, a bacharada tá maluca Eu vou te confessar porque aqui não tem mistério Vou te confessar porque aqui não tem mistério E é só gata top, fazendo sucesso E só não se apaixona porque o sofrimento é certo É só gata top, fazendo sucesso Quando não se apaixona porque o sofrimento é certo É que ela senta, quica, rebola pro pai É que ela senta, quica, rebola pro pai Festa de vaquejada, entra a festa do carai Festa de vaquejada, entra a festa do carai É que ela senta, quica, rebola pro pai É que ela senta, quica, vai sentando, vai Festa de vaquejada, entra a festa do carai Festa de vaquejada, entra a festa do carai Festa de vaquejada, entra a festa do carai Senta, machuca, senta, machuca Você é de uso que a maquerinha tá maluco é que ela senta Machuca, senta, machuca E tudo embraçada, macharada, fica doida Eu vou te confessar porque aqui não tem mistério Eu vou te confessar porque aqui não tem mistério Essa é a gata top, fazendo sucesso Só não se apaixona porque o sofrimento é certo Essa é a gata top, fazendo sucesso Só não se apaixona porque o sofrimento é certo É que ela senta, quica É bola pro pai, é que ela senta Olha a festa de vaquejada, eita, festa do caralho Senta, quica É bola pro pai, é que ela senta Festa de vaquejada, eita, festa do caralho Festa de vaquejada, eita, festa do caralho Ê festa, foi a festa de maquejada Acabou com o risote São Gonçalo dos Campos Vamos fazer essa festa uma rave Vai, joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima Tchê, 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 tchê Vai começar a rave do peão Chama, chama E tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo, tá batendo, festa rave do peão Tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo, tá batendo, festa rave Peguei o meu berrante, ilustrei a minha porta Liguei meu paredão, joguei em cima da carroça Chamei a peãozada, que hoje tem balada Candieiro, luz de LED rave com vaquejada Vem, vem! E tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo, tá batendo, festa rave do peão Tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Festa rave, é um grito de guerra Vem, 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 vem! Cê tá pesadinho, pesadinho, pesadinho E festa rave do peão Pesadinho, pesadinho Solta esse solinho que é pesadão, clavinho E é, e é, e é o bicho, hein? É um sucesso, Nogue! Rave do peão Peguei o meu berrante, ilustrei a minha porta Liguei meu paredão, voltei em cima da carroça Chamei a peãozada, que hoje tem balada Candieiro, luz de LED rave e vaquejada Vem, vem! Vai, vai! E tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo E tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo, olha o grito de guerra Cê tá pesadinho, pesadinho E festa rave do peão Pesadinho, pesadinho Bora de novo, bora de novo, vocês aprenderam, vem! Vem! Cê tá pesadinho, pesadinho Pesadinho E festa rave do peão Pesadinho, pesadinho Pesadinho Que é pra bater no paredão É o Dong Boy, menina Dong Boy Repertório novo Rapalizou tudo, menina Vem cá, estúdio, produção Vem! Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada catar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Fazendo do 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 Fazendo do 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Pois pode até beijar Tu pode me ligar Fazendo aquela nossa revoada do colchão E vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me espinar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reloada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Vendo, fazendo, brega-funk Pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, o pobre medo foi gostoso aí, não foi? Vamos parar de novo, vem! Olha, fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Olha, fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum É o repertório novo do jogo Chama Sucesso Rafinha Big Love João Gomes de Estouro, vem mim E meu amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão E esse amor Ele é todinho seu E esse amor Sempre lhe pertenceu E esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer E esse amor Redentor de um seu E esse amor Sempre lhe pertenceu Chama Na verdadeira do Don Quim Fora, rapaz Meu amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não E nunca perca a razão E esse amor Ele é todinho seu Ele é todinho seu E esse amor Sempre lhe pertenceu E puxa do sol E esse amor Vem cá, estúdio, produção Chama Lembrando que novembro tem torneio do Don Quimboi em São Paulo, menino SP Mix Bora, amor Bora, meu parceiro Zimar Bora, linda Chama 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 A sua amiga veio me falar E logo depois E você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor E na minha cama Dormia pelada E na dele Meio cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta E sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o senhor vem É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta E sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Eu tô que dói no fizeram Sucesso de amplificado A sua amiga veio me falar Que logo depois E você foi desabafar E sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor E na minha cama Dormia pelada E na dele Ele meio cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta E sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta E sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E o seu corpo quente Não sabe dançar Se balança, vem Ó É o long boy E o long boy Não fizeram Donk Boy Sucesso no vaqueiro É assim Embaraçado Meu menino Hoje tem Festa de gado Maridão na roça E mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Boi no chão Vaqueiro Botando pegado Já o grande Zé minha galera Hoje é sem limite Já preparei Eu fiz E a barra É no meu caminhão No traje de vaqueiro Bota cavalo Selado Hoje nem a pau Eu durmo Só no meu colchão E as gatas Bebem Descem até o chão E viram lindos Dançando Forrozinho Batendo a bota Sobe o poeirão E vaqueijada boa Só pra estar assim Tem Festa de gado Maridão na roça E mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Pus no chão Vaqueiro Bota Do pecado Hoje tem Festa de gado Chama E hoje tem Festa de gado Hoje tem Pus no chão Vaqueiro Bota Do pecado Já o gão Dizem minha galera Hoje é sem limite Já preparei O que eu fiz Festa de gado Eu fiz a parra é no meu caminhão No traje de vaqueiro Bota Cavalo Selado Hoje nem a pau Eu durmo Só no meu colchão E as gatas Bebem Descem até o chão E viram lindos Dançando Forrozinho Batendo a porta Sobe o poeirão Porque já na boa Só pra estar assim Tem Festa de gado Paredão Na roça E mulher Pra dançar Colado Você tem Festa de gado Hoje tem Pus no chão Vaqueiro Bota Do pecado Você tem Festa de gado Paredão Na roça E mulher Pra dançar Daquele Você tem Festa de gado Hoje tem Pus no chão Vaqueiro Bota Do pecado Minha vaqueira Amor Minha vaqueira Amor Chama na porta Menino É o bicho Regar estúdio Gravações Gravando tudo ao vivo Olha a novinha mimada Solta esse solo Em clube 1 Que não sabe dançar Se balança Olha a novinha mimada Olha que puta trepida Chega na balada E arrasa na pista Chega na vaquejada E atiça o vaqueiro Só anda de raio Do sambarão Do pageiro E só bebe jandão E hoje para a novinha Da bagaceira A novinha quer os queitar E vive rebolando Na frente do paredão Novinha desembolada Conquistou meu coração E só bebe jandão E hoje para a novinha Da bagaceira A novinha quer os queitar E vive rebolando Na frente do paredão Novinha desembolada Conquistou meu coração Olha a novinha E hoje para a novinha quer os queitar E vive rebolando Na frente do paredão Novinha desembolada Conquistou meu coração E só bebe jandão E hoje para a novinha Da bagaceira Vai, vai, vai E vive rebolando Na frente do paredão Novinha desembolada Conquistou meu coração Chama Chama no piseiro É porrada Pela pano de médio No pé no fim Diferenciada É a semana média Da Bahia No Brasil Chama Vamos de repertório Novo, Clabinho Ao vivo é mais gostoso Vim E vem com o Long Bom E tô com saudade De beijar você toda E fazer o amor nível rádio Eu tô com saudade Eu aposto e você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô em você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada E a água Eu tô com saudade De beijar você toda E fazer o amor nível rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô Canta aí Canta aí Meu bem O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Meu colinho E naquele galope bom Segura um largo Bota de corno O aboio da boiada Nesse galope gostoso Segura um largo E bota de corno O aboio da boiada Nesse galope gostoso Meu maribão Do ano passa É inveja Cê gosta de maquejar, né? Os caras não já tá Tocando E aí o touro E a galera vai fazer o movimento Porque é facinho, ó Voltou em cima do cavalo Segurou na rédea É só galopar, vem! Pocotop, cotota Galope bom Pocotop, cototop, cototop Pocotop, cototop Todo aquele galope bom Calma, calma, calma Pocotop, cototop, cototop É um bicho, hein? É o sucesso do dongue Um abraço, busca, fé, rei de ouro, meu filho Do paredão pra faquete da terra Já tá na maquina alta Já tá na maquina alta Joga no cria Estou batendo, só fio, mas também sou cantador Tá caindo o paredão, essa moda ao meu favor Segunda, quinta-feira, tá ligado, nós trabalha De sexta, a domingo, nós saia na gandaia Vou ver pra cá, hoje dia manda Fim de semana é cuzão E vou pegar minha botina, pegar o meu chapéu Fica meu paredão que ela joga no espião Ela joga, ela joga, ela joga E ela joga, ela empina o rabetão Ela joga, ela joga, ela joga no espião E ela joga, ela joga no rabetão Empina, 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 empina E solta esse solinho, que é pesadão Bora, Magna, vai, 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 vai Chama Vimelê-lê-lê-lê 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 Essa daqui de são dois milhões de vincisações no YouTube Viva Na cocheira Olha, fiquei com a novinha, aquilo não era normal Jogava bunda toda hora, quase que eu passo mal Mas com o laqueiro é assim E a senhora nem beira, ela nem ligou pro luxo Eu levei ela pra cocheira E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão E vem jogando e vem jogando o rabetão E vem jogando e vem jogando o rabetão E vem jogando e vem jogando o rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão Amém, galera, amém, que é meu rabetão Vai, vai, vai E tu com o perigo Fiquei com a novinha, aquilo não era normal Jogava bunda toda hora, quase que eu passo mal Mas com o laqueiro é assim E a senhora nem beira, ela nem ligou pro luxo E foi na cocheira mesmo E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão Xê, xê E na cocheira ela jogava o rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão Vem ver E vem jogando e vem jogando o rabetão É isso E vem jogando e vem jogando o rabetão E vem jogando e vem jogando o rabetão Vamos de meme da internet, vem assim agora Eu tô com fome e quero merenda Eu tô com fome e quero merenda Vem Tô com bosta dela Vem, vem, vem Mas eu tô com fome e quero merenda Eu tô com fome e quero merenda Tô com bosta dela Vem, vem, vem E tô com bosta dela Vai, vai Vem, 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 vem Barabara É o Bogue Boy que ao vivo é mais gostoso Vem, 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 vem 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto